Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais de aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete, vamos continuar com o caixão de Andy e Lele. Mano, no último episódio a gente veio aqui pra casa dos nossos pais e pelo visto nossos pais estão vivendo uma vida muito confortável e abandonaram eu e meu irmão, né? E nós estamos aqui e simplesmente fomos largados às traças, né? A gente pode voltar aqui pra rua, as coisas, os lixos dos seus pais. E o que a gente tá fazendo aqui na casa dos nossos pais? É, basicamente nós estamos juntando coisas para roubar, para vender, porque a gente tá precisando de dinheiro pra sobreviver. É, você sabe que esse jogo aqui é extremamente problemático, né? Controverso, tem várias paradas que a gente fica meio, tá? É, tenso, né? Esquisito. E hoje nós seguiremos aqui, acho que não tem nada de mais, tá? Aqui é o pátio. Eu tava falando com o Andy e a gente tava revendo algumas memórias, né? A gente viu até o quarto dos nossos pais, o dresser tá trancado, né? Será que a gente tem que conseguir uma chave? O closet, tá? Não tem nada de mais, né? Vamos seguir. Talvez tenha alguma coisa na rua? Eu não sei, eu procurei por paradas aqui, não encontrei nada. Não, peraí, tem uma pedra muito suspeita aqui, mano. Algumas pedras pesadas. Tá, será que a gente tem que ver alguma coisa nas vizinhanças? Casa do Feio Vã. Qual era que se esconde? No jogo tem umas referentes nomes engraçados também, né? Os Smiths. Tem lixeira também, nada de mais. Eu não sei se tem alguma coisa aqui pra fazer, porque tipo, mano, eu vaguei pela casa e até agora não encontrei nada, né? Então, não sei se tem alguma coisa. O Andy também não fala nada. Tem algum item? Não, a gente também não tem nada de mais. Vou tentar voltar. Porque parece que a gente ficou trancado agora, né? É. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui no carro. Esse caminho não tem mais pra onde estacionar. Bom, a gente está estacionando nosso carro aqui em cima, né? Também. Mas parece que não tem nada também. Mano, já começamos o episódio daquele pique perdido, né? Bem-vindo a Banfuck. Banfuck. Onde não tem o Parque Nacional de que não tem lugar nenhum. Tá bom. Eu acho muito legal as referências. Loja de sorvete, né? Apenas opera aqui durante a época do verão. Parece que não tem nada também. A Shift a gente corre, apesar de não ter uma animação de corrida. Tá. Então, mano. Eu não sei. Dresser está trancado. Eu não sei se a gente tem que conseguir alguma chave. Será que tem alguma chave em algum lugar que eu deixei passar, mano? Vamos ter um tempo que fuçar. Basicamente, fuçar tudo. Pra ver se a gente consegue alguma coisa. Batatas. Aqui crescem algumas batatas. Batatas. Aqui crescem algumas cenouras. Cenouras. Tá. Cenouras. Cebolas. A gente não poderia pegar cebolas, mano? Pedras. 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 Se a gente precisamos de uma chave pro Dresser. Poderia ter uma chave aqui que nos desse o caminho. Tá, mas tem que ter alguma parada, mano. O jogo está muito parado, tá ligado? Não tem nenhuma dica, nem o que a gente pode fazer. O Andrew também não fala porra nenhuma. Bom, a gente tem uma arma. Tá. O negócio do demônio. Roupa lavada. Piu, piu, piu. Talvez pra dar um bem... Uma pistola, né? Super legal de se ter. Será que é da cozinha? Tem que ter alguma parada na cozinha, mano. Não é possível. Tá. O pote tá vazio. Facas de cozinha. Tá um negócio, mano. Onde é que eu tenho que ir nessa porra? Eu real não sei pra onde eu... Tem uma escada! Meu Deus. Meu Deus. Seus pais têm vivido aqui por alguns meses. Mesmo assim, eles de alguma forma lideram com todas essas coisas. E também colocaram uma cama pra vocês dois. Dinheiro não é mais um problema. E uma cama extra implica que não tem problemas com a sua vida social também. Tá. Luvas de borracha. Uma máquina de lavar. E uma secadora. Seus pais estão vivendo no luxo. Materiais de limpeza como vinagre. Roupa suja. Direto e alguma lingerie sexy. Que desconfortável. Tá. Um mop de excelente qualidade. O chão parece um pouco limpo. Mas isso não é o mesmo problema. Tá. Diferente dos outros banheiros lá de cima. Esse aqui na realidade funciona. Uma caixa de metal cheia de ferramentas. Tá. Em cima da mesa tem alguns documentos sobre a compra da casa. Peguei uma chave. Decoração de natal. Incluindo aqueles bagulhinhos com luz. Caraca mano. Mega casa essa dos meus pais. Eita. Cadê o Andy? Opa. Nossos pais parecem ter pegado novos e hobbies extremamente excitantes. Me diga mais. Eu não acho que eu irei. Mas agora faz sentido porque a mãe continua fora assim. Eles compraram uns brinquedinhos que estão no guarda-roupa né mano. Ah você achou a chave. Muito bom. O que tem aí? Não tem sinal de qualquer joia aqui. Mas você vê alguns papéis. Diz neles. Senhor e senhorita Graves. Vocês optaram por uma compensação pelos danos causados pelo erro da nossa companhia. Nossos representantes ficarão felizes de se encontrar com você. Por favor venham discutir o assunto o quanto antes que vocês puderem. Virando a folha alguma coisa prende seus olhos. É os documentos de morte de Ashley e Andrew Graves. Hã? Hã? Eu não sei. Eu não sabia que a gente tinha morrido três meses atrás. O que diabos é isso? Eu acho que isso explica porque a mamãe continua me dizendo pra não ligar. Eu devo estar assustando com os chamados como se fosse um fantasma. Isso é... Alguém entrou na casa. Uma merda. Não tá muito cedo. Eles não deveriam estar em casa ainda. Seria uma pena que você desperdiçar todas as suas balas. Como se a gente fosse tirar de qualquer maneira. Tem alguém aí? Oi mães. É apenas nós. Nem fudendo. Nem fudendo que ele foi lá falar com a mãe dele. Bem-vindo em casa. Andrew. Nem fudendo que eu encontrei com a mãe dele. O que você tá fazendo aqui? Surpresa. A gente veio pra uma visita. Ó, eu entendo. É... Como você veio pra casa tão cedo? Você foi demitida? É meu dia de folga. Eu estava apenas saindo pra comprar. Como vocês chegaram aqui dentro? Você deixou a porta desbloqueada. Você deveria realmente tomar mais cuidado com isso. Eu realmente... Aqui, me deixe ajudar você com essas coisas. Obrigado. Você deveria avisar que você estava vindo. Que tal um café? Onde você coloca as coisas? Em cima lá da mesa, mas... E sobre a quarentena? Ah, tem algum leite pra você? Certo. Me deixe apenas lavar meu rosto. O que diabos você tá fazendo? Apenas acompanhe agora. Por favor. Ah, eu acho que eu irei fazer algum café. Nem... Pera aí. Minha mãe deixou a bolsa aqui. Tá, peguei um pouco de dinheiro. Não tem nem... Mais alguma coisa próxima pra você. Ele tá colocando as... Brosseries. Tá. Comida, vinho. Parece que seus pais tinham uma noite planejada. Tá. Meu Deus. Você fez um pouco de café. Então, eu vi o fogo nas notícias. O que aconteceu? Do que você se importa? Bom, primeiro a gente foi evacuado e depois... Eles nos disseram pra gente sair. Desde que a gente está limpo de qualquer parasitas. Interessante. As notícias dizem que todo mundo morreu. Ah, isso certamente faria a história vender mais. De qualquer maneira, nós estamos aqui agora. Nem queimados e nem cheio de parasitas. Eu fico feliz que vocês estejam livres. Sim, você certamente parece isso. Então, teve um crescimento aqui do seu lugar anterior, né? Tipo, a gente morava num apartamento pequenininho. Agora estamos numa grande casa. De onde você conseguiu todo o dinheiro pra esse lugar? Você finalmente ganhou na loteria? Ah, eu gostaria. Essa casa precisa de alguns reparos muito sérios. Mas a era é tão boa, você não acha? É a resposta... A não resposta perfeita. Eles mesmos seguram eventos de barbecue pros nossos vizinhos. Eventos de hambúrguer, né? Eventos de hambúrguer, assim como na TV. É meio que churrasco, né? Que eles chamam de churrasco barbecue. Eu pensei que tudo isso era uma porcaria, mas não. Eles realmente têm coisas legais aqui. Aposto que você vai lá com esse tipo de coisa. Você ficaria surpreso. Eu realmente sou um pouco quieto. Fico realmente quieto. Aliás, provavelmente graças às minhas habilidades de culinária. Ah, seria uma pena se a nossa Ashley aqui não tivesse alguma. Ei, o que diabos? Hahaha. O resto da conversa é completamente detiante. Você não contribui com nada porque você não consegue seguir as mentiras de Andrew. E se você vai ser honesto, você não quer falar com a sua mãe em primeiro lugar. Bom, é bom ver você. Seu pai deve estar chegando em casa logo. Eu realmente preciso começar a preparar o jantar. Ah, não. Não se preocupe com isso. Eu farei alguma coisa. Você sabe muito bem de que... É o caminho dela de dizer a história pra vocês irem embora. Oh, cara. Eu mal posso esperar pra ouvir como o pai está. Ele deve ter todo esse tipo de histórias sobre estar reparando esse lugar. Isso é verdade. De qualquer maneira, por que você não vai descansar? Eu conserto qualquer coisa. Ah, faça o que você quiser. Obrigado. A mãe sai. Você é Andrew. De alguma maneira, acabou que você vai cozinhar a janta das suas vítimas. Vai em frente. Você não sabe como fazer ainda. Tá, você procura no negócio de receita. O que eu tenho? Você pode fazer o que você quiser. Estou certa. O que foi? Não é nada. Você está trancado com... Com alguma coisa nas suas armas. Tá, e força ela a sorrir. Mas colocando a ideia de Val na sua mente. Isso vai mais rápido com todos os outros pensamentos que você nunca gostaria de ter tido. De outra maneira, você deixa ela por agora. Tá, você vai precisar de carne, cenoura, batata. Corte tudo e aqueça no pote. Será que tem carne aqui? Peguei carne. Vamos lá atrás. Batata. Ó, que legal que os nossos pais tiveram todos esses ingredientes frescos. Enquanto a gente morrer de fome no nosso apartamento. Realmente faz a gente apreciar como eles nos amam. Vamos, a gente vai pegar os nossos. A gente apenas tem que descobrir como sair de 10. Agora que ela nos ouviu. Deixar sem testemunhas. Não vamos pular pra isso ainda. Ah, eu já fudando sabia. Por favor, apenas me deixe pensar. Eu iria e descobrirei alguma coisa, certo? Tá, você tem uma sensação de que ela tinha mais alguma coisa pra dizer. Mas você pode dizer o que... Poderia dizer o que for que seja. Isso vai começar uma discussão. Então você deixa isso por fora agora. Tá, agora a gente simplesmente tem que cozinhar todos esses ingredientes, né? Então vamos lá. Você não tem todos os ingredientes preparados. Ah não, tem que cortar todos eles. Apenas curioso, você usou todo o negócio do cultista pra cortar os ingredientes? Sim, por quê? Eu espero que você tenha lavado primeiro. Eu mantive limpo, obviamente. A mesma arma que ele usou no culto. De qualquer maneira, isso deveria ser todos os ingredientes. Você jogou todos os ingredientes na panela e esperou. Certo, você não consegue fazer isso mais. Ashley, eu posso dizer alguma coisa? Cai fora. Eu tenho uma coisa pra te dizer. Mas primeiro você tem que prometer que você vai concordar. Eu absolutamente não prometerei isso. Ok então, esqueça. Pare de ser incômoda, o que é? Ah, você vai ser uma vadia sobre isso. Eu realmente gostaria que você chegasse a essa conclusão pra si mesmo. Mas já que você não vai, me deixe falar ela pra você. A gente vai ter que matar papai e mamãe. Cara, tudo termina com morte nesse jogo. Não, não, nada disso. Agora a gente precisa que as nossas almas sejam recarregadas com a clara evidência do sonho ou algo do tipo. Você realmente, ou você apenas tá dizendo isso? Ah, muito foda- interessante que você mencionou isso agora toda vez. Bom, eu tentei dizer pra você isso antes, mas você me cortou. E novamente eu estava esperando que você viesse a mente da sua própria maneira. Ai, culpa minha de ter que esperar qualquer coisa de você. Me deixe pensar sobre isso. O que tem pra pensar? Ei, crianças, é bom ver vocês. Disse o pai com todo o entusiasmo de um peixe morto. É... Um extremamente... Um jantar extremamente ruim. Cansativo. Ah, essa foi uma boa conversa. O que a gente falou de novo? De qualquer forma, me desculpe, criança. Eu estou cansado do trabalho. Eu vou direto pra cama. Vocês dois se limparam? Vocês podem limpar? Ela deixa sem esperar alguma resposta. Caraca, a gente vai ter que limpar essa bagunça, né? Pô, eu cheguei aqui, sou visita e me botaram pra lavar a louça. Isso não pode ser feito. As louças, o roubo ou o assassinato? Roubar, não assassinar. Quanto mais eu penso sobre isso, menos penso fazer. Isso deveria um relatório das autoridades pra nos colocarem no radar. E se qualquer coisa acontecesse com os nossos pais, Quem seriam os suspeitos primários? Bom, certamente não essas duas crianças mortas. Mas onde estão os documentos mesmo oficiais? Bom, então, certamente os parentes de Graves pereceram com fogo. Confie em mim. Isso é apenas uma pessoa pra começar a cavar nisso E subitamente a gente não estará alerta que nós estamos vivos. Mas também será revelado nos nossos paradeiros recentes. Seria melhor se a gente andasse com estranhos aleatórios Que não tem conexões com nós. E o que faz você ter tanta certeza que essa vadia não vai nos espionar de novo? Parece pra mim que ela já nos vendeu antes. Eu digo, assumindo que ela acreditava em mim anteriormente, Não teria razão pra ela fazer qualquer coisa. Ela é a pessoa mais querida pra fazer esse tipo de coisa. Ai, eu fodendo, eu sabia, eu sabia, eu sabia. O quê? Você tá sendo tão cuidadoso. Mas quando força você pra pá, a sua cabeça está na areia. Diabos, deixe que você pense em tudo que seja bom. Por que não ficar aqui e brincar de família feliz mais uma vez? Aposto que você gostaria disso, hein? Você parece estar indo de boa com isso. Você sabe que eu apenas tô mantendo as aparências, certo? E assim como ela. Isso cai com o mesmo pra mim. Ashley, você tá brincando comigo? Ok, escute. Eu escolhi você. Não escolhi... Eu escolhi você. Não escolhi? Eu escolhi você. Então se alguém tá brincando de família feliz aqui, é você e eu. Então você tá dizendo que a gente não é feliz? Agora que eu não sei o que já foi? Corta fora com essa. Não é isso que eu disse. Se você vai continuar esse fim de discussão, tudo apenas não vai ter sentido nenhum. Eu estive me comportando. Não, você não esteve. Mas não é isso que eu tô falando de qualquer maneira. Eu concordo em me comportar e você apenas concordou com isso agora. Ah, divertido. Por que eu lembro de concordar de enterrar em Jilelei? Isso é divertido. Eu acho que a gente... O que que é o misrem? A gente que... Acho que a gente teve uma... Uma rememoração errada? Eu acho que é isso. Eu não sou... Eu não. Porque... Eu não sou. Porque é a única razão que eu estou aqui em primeiro lugar. Então você me entendeu errada. O quê? Se você não gosta disso, por que você não fica aqui com a mamãe e o papai e seja um bom garoto assassino? Por que você não me deixa pra fora também? Claramente você nem gosta de mim. Você é aquela que não gosta de mim. É tudo sobre Andy e você. E quer saber uma coisa? Andy está morto. Você está certo. Eu realmente não gosto do Andrew. Me desculpe por ouvir isso. Porque Andrew é tudo que você terá. Agora não é hora pra isso, de qualquer maneira. Apenas vamos sair. Eu descobrirei o que a gente vai fazer com o dinheiro e com o trinket. Se a gente vai sair de qualquer maneira, com esse trinket carregado, ou ao menos a gente significa de ficar seguro. Eu pegarei isso, mas sairemos rapidamente que ninguém olhará por nós. Andrew, eu não acredito que por um segundo que aquela mulher continua mantendo a sua boca fechada sem estar morta. A mão do Andrew me preocupa em níveis assim. Ai, cara... O que vocês estão falando aí? Nada, você precisa de alguma coisa? Apenas pias e na poda... Hã? Eu não deveria ter qualquer um de amigos pra vir? Ou... Isso não tem espaço suficiente em casa. Aliás, ela é muito maior do que a última. E vocês já estão nos seus vintes. Eu não sei como mesmo dizer isso. Não, isso... Isso... Sim, a gente não está planejando viver aqui. Obrigado pelo convite, aliás. Não é como se vocês fossem uma visita mal vinda. Não tem apenas espaço pra manter vocês aqui indefinitivamente. Sim, eu entendi. Mas já que vocês estão aqui, eu acho que uma noite não seria um problema. Mas vocês precisam procurar por algum lugar pra ficarem antes da manhã. Isso deve provavelmente ser em lugares separados. Caraca, minha mãe me correndo de casa. Essa é uma baixa ordem, afinal, das possessões de terra que vocês queimaram até o chão. É fantástico o que dinheiro pode comprar, desde que você tenha um trabalho. Falando nisso, eu tenho um turno na manhã, amanhã de manhã. E mal tem uma cama no porão. Andrew pode pegar o colchão. Certo, boa noite. Bom, vocês não irão pra cama? Eu não estou tão cansado ainda. Você está sob meu teto agora. E você vai ser designado a dormir nas áreas imediatamente. Durma agora ou caiam fora daqui. Tá, você tem a intenção de ir pra cama até que seus pais durmam. Dormi no sofá, não é no colchão, desculpa. E dormir é o pior. Durante o dia, todo o barulho e as merdas que a Ashley nunca termina, mantém a sua mente ocupada. Mas de noite, sozinho com seus próprios pensamentos, não tem nada pra distrair você de você mesmo. Aliás, depois de toda a intenção de uma luta com a Ashley, você foi dormir. Caraca, começou meus pesadelos, né? Parabéns, olá vizinho. Já que você chegou aqui, quer açúcar? Aliás, todas essas testemunhas poderiam ser frescas. Tá, do presente. Todos os fantasmas aparentemente requeridos falam assim. Sim, dos que se passaram. Você ouve... Fique alerta, jovem Stargraves. Nessa hora, é a hora de você compartimentalizar. O que é tudo isso, mano? Tá, peguei uma tripa. Essa panela, ó, assim. A Ashley já cozinhou uma. Tá, tá faltando vela. Que sonho bizarro é esse, mano? O que você tá fazendo aqui? Eu... Não, não. Eu não respondo. Cai fora. Você não deveria sair mais. Disse o quê? Você não é o meu chefe, hein? Esqueça isso. Pare de me seguir, sua merdinha. Hahaha. Ó, tá muito escuro aqui. Seria legal se a gente acendesse eles. Haha, não. Falar com... De boa. Por favor, você pode acender? Não. Porque eu apenas só tenho poucas. E se o meu muffin de limão não tem velas, eu não pretendo fazer mais limão. Você apenas comeu. É assim como você pretende comer o bolo. A gente não precisa de velas mais. Ele é muito precioso pra comer. Deus, você é uma ferramenta hoje. Ok, tanto faz. Não tem nada pra acender. Não, me deixa eu pegar isso. Lele coloca o coisa, nada acontece. A porta parece que não vai abrir, tá? Eu tô sonhando, né? Obviamente. Mas isso aqui deve me levar pra outros lugares. Que bizarrice esses sonhos, né, mano? Tá, você usou um negócio pra acender a vela. Será que é pro outro lado? Deixa eu ver. Não. Ah, é pra cá. Tá, acendi mais uma vela. Caralho, tem uma criança demônio ali, ó. Que loucura. Ok. Julia? Você esteve quieto durante todo o dia, o que foi? Não, não é nada. Na realidade, estive pensando sobre alguma coisa mais tarde. Mas eu não sei se eu deveria segurar. Essa é a ex do Ender, né? O que que é esse tipo de coisa que você tem agora? Ah, tudo bem. Mas por favor, não fique bravo. Bom, quando eu mesmo aumentei a minha voz com ela. Você sabe que você pode me dizer qualquer coisa. Eu falei com a minha irmã sobre o que você disse o outro dia. E ela concorda comigo. Talvez isso é... É que seria melhor se pra mim... É como se talvez fosse melhor pra Ashley aprender um pouco de independência. Apenas pelo seu próprio bem. Você sabe? E talvez pro nosso bem também. Eu acho que é de boa se você puder ficar um pouco mais. Não como se sempre cortando as coisas rapidamente ou cancelando comigo tanto. Me desculpe. Eu não estou reprimendo você. Eu não posso fazer ela aprender qualquer coisa assim. Não, mas você poderia como... Você sabe? Nem sempre quando ela perguntar se a sua irmã precisar de alguma coisa, você não iria? Sim, mas... Bom, sim. Mas ela apenas me pergunta se ela... Quando ela realmente precisa de alguma coisa. A Julia tá reclamando aqui que a Leilei, né? Tá sempre junto com a gente. Eu imaginei. Me desculpe. Talvez eu não deveria ter dito isso. Eu... Eu... Eu trazer isso até aqui, afinal. Não, não. Tá de boa. Eu acho que eu ainda tô chocado com o que aconteceu com a sua amiga um tempo atrás. Ashley não deveria ter sido assim, mas... Eu acho que eu... Eu estou afetado por ela muito também. Então esse é provavelmente o porquê é a como ela é. Eu realmente não entendi todas essas impressões, afinal. Por alguma coisa não ser tão óbvia, ela surpreendentemente é difícil de ler, não é? Mother Mountain. Tá, ela é difícil em geral. Me desculpe, eu não peguei isso. Não, não. Nada. Siga em frente. De qualquer maneira, eu me preocupo sobre alguma coisa que poderia ter acontecido com ela ou acontecido com você. Então eu não tirarei você dos meus olhos. Ah, que bonitinhos. Você ficará bem se ficar comigo. E... Você vai amarrar o seu cabelo pra mim? Ah, não. Você forçou isso de novo. Ah, mas você não sabe como garotos mostram o seu amor? Bom, isso é apenas terrível. Tá, faz tanto tempo... Eu quase... Tava... Apenas quase esqueci sobre ela com todo esse caos acontecendo. Ela não vai... Ela não vai ter você de volta, você sabe? Quando eu falei isso? Tá, algumas áreas lá fora... Será que eu tenho que chegar na minha irmã psicótica? Ela consigo sair? Não sei, né? Não tem nada pra acender. Coisas disso tudo. Tá. O que você espera encontrar aí, pervertido? Ela nunca mais verá você. E o fato... Esse fato realmente te incomoda você. Tá. Traz de lixo cheio de cartas. Beleza. É só a gente ir embora agora? Não, né? Isso que a gente tem que seguir. Não, tem uma vela em cada parada. Será que eu tenho que pegar a carta? Ó, o que você quer brincar hoje? Nada. Vá pra cama. Entediante. Eu não me importo. Vá dormir e nunca mais acorde. Eu não quero dormir. Eu quero desenhar. Desenha. Apenas não sai daqui. Tá, não posso desenhar minhas coisas coloridas. Muito obrigado, gente. Você é o melhor, tá? Ela foi pra cama e eu tenho que ir lá pegar as canetas coloridas dela. Mano, que sonho bizarrinho, né, mano? Que sonho bizarrinho. Tá, peguei canetas coloridas. Caraca, mano. Isso aqui. Desgraça. Sim, obrigado. O que eu deveria desenhar? Eu não quero que você tenha esconder o seu gênio artístico com as minhas ideias ruins. Boa ideia. Bom, tanto faz. Muito obrigado e eu darei pra você a minha vela. Trate ela com cuidado. Ela não tá acesa. Essa chama é por você. Peguei uma vela. Agora é só acender a outra vela. Tá. Você colocou e acende... Que porra é essa? Esse é o que você pegou antes de ir. Isso preocupa por algum cara que gostaria de procurar. Um corpo morto o suficiente pra esconder esse cara. Ashley não queria que você matasse de qualquer maneira. Você não poderia deixar a testemunha final. Mesmo assim, você não compreende o porquê. Não viu a menção dela nos jornais. Certamente alguém encontrou ela. Antes do que ter queimado no apartamento. E tem alguma investigação acontecendo. Isso não poderia estar conectado a você. Mais do que isso, né? Você matou esse pra proteger Ash. Sem arrependimentos. Lá atrás, quando seus caras ainda alimentaram você. Esse sempre tava incomodando ela. Esquece. Sem arrependimentos. Você gostaria de ter matado ele um pouco mais devagar. Tá. Hum, aí está você. Nada. Eu estive sentindo falta do... Aquele pedaço que você cozinhou. Eu percebi. Está no seu estômago, certo? E no meu. Você vai me cortar pra pegar? Não, aposto que não. O que você precisa de qualquer maneira? Tem um monte de pedaços atrás de você. Hum, isso é verdade. Que bizarro, né, mano? Meu Deus, eu consegui os pedaços. Bem encontrado, jovem Graves. Caraca, mano. Tem que encontrar mais um pedaço. São os bizarros e suas tecnologias. Isso aqui é tudo uma doideira, tá, mano? Tá, as posses do limbo. Tá, não pertencem a mim. Aliás, são consequências dele. Peguei um... Pô, aí falar em gíria é complicado. Meu pequeno pedaço mortal consumido pelas chamas. Eu não. Aliás, nesse freezer não entra em combustão. Talvez possa cozinhar, mas queimar, eu sei. Verily, tá. A maioria dos... Coisa mais idiota que você já cometeu era deixar os meus restos lá. Graças a isso, Celso, tem alguma alma pra proteger e se mesmo der aquela chama. Que parada bizarra tudo isso, tá? Tá, isso lembra você de alguma coisa. Nossa, mano. É o corpo da Mina que vocês prenderam. Tá, o negócio da memória é como você aproveitou pra ser o espetáculo inicial da mutilação e canibalismo, jovem Graves. Cresça e brilha, Nina. Você se divertiu de noite? Espero que você tenha aprendido uma lição. Não teve resposta. Eu acho que ela ainda tá dormindo. Mano, ela morreu. Leleite, chuta a caixa. Acorde. Vamos, não. Você abriu a caixa. Ops. Esperem, o quê? Por que ela tá morta? Como eu... O quê? Isso não pode estar certo. O que tá acontecendo? Tanto faz. Se você é tão fraco de que você morre assim... Ah, então claramente a natureza não quer que você viva. Que ódio eu tenho da Lele. Irmão, nunca tive um ódio assim tão profundo de uma personagem de um jogo. Que serzinho desprezível essa ser humana. Na moral, mano... Nossa, velho. O Andy não bate bem da cabeça, mas é minha irmã. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que demônio isso aqui. Cala a boca. Apenas cala a boca. Esqueça isso. Vamos deixá-la aí. Desde que você jogou a madeira fora, parece que ela está aqui por qualquer maneira. Não, não é isso. Por que ela deve ter trancado a caixa até que as suas unhas estão arranhadas? Não é como se alguém soubesse que ela estivesse aqui. Apenas deixa ela ir. Não, ela não vai começar a entrar em decomposição. E alguém virar e procurar encontrar ela. Eu julgo algum familiar que já esteja procurando com ela. É questão de tempo até que vim checar aqui. Então o que a gente faz? Então eu... Foda, merda. Apenas vamos nos esconder. Hã? Se ninguém sabe, então isso não é um problema. Eles irão saber, Leilei. Eles irão encontrar o corpo e eles irão saber. Então eles irão me jogar numa prisão pelo resto da minha vida. Eu também. Tá tudo bem se for a gente, nós dois... Mano. Não, não, sua fudendo idiota. Você ainda não entendeu, entendeu? Caras e garotas não vão para a mesma prisão. Eles vão... Você vai muito longe de mim. Como eu deveria saber isso? Você percebeu, descobriu alguma coisa. Você é tão esperto. Ok, ok. Apenas vamos... Assim como mover ela para algum lugar. Assim, um cemitério. Vamos cavar ela no cemitério. Certo, onde? Qualquer lugar na floresta deve estar de boa. Eu digo, o parque lá fora também. Se sim, provavelmente está de boa. Mas primeiro a gente precisa colocar ela em alguma coisa. Porque ninguém pode ver a gente carregando ela por aí. Ah, não, não, mano. Não, peraí, peraí, peraí. Arrependimento instantâneo. Vamos amarrar ela o quê? Num pedaço de pano? Isso é muito grande e pesado. Isso deve servir. Nossa, eu peguei tipo uma lona. Nossa, mano. Eu não consegui achar uma pá, mas eu percebi que tem umas placas que funcionam também. Eu digo, é quase uma pá. Ai, isso é menos as minhas preocupações agora. Vamos cavar aqui. Caraca, mano. Nem ferrando. Talvez aqui. Nem ferrando. Eu estou cansado. Sim, dessa maneira é a mais difícil que poderia ser. Tá, isso é o suficiente profundo. Tá, deve ser espaço abaixo do chão. Esqueça isso. Ela apenas encaixa aqui. Ai, cara. Você e Leleia colocar o corpo no buraco. Droga, isso não parece natural, afinal. Parece de boa pra mim. Não, não pode ser. Isso é um ponto óbvio. Isso precisa ser escondido também. Quer se esconder com algumas folhas e algo do tipo? Nem fudendo, mano. Preciso pegar folhagem? Que jogo deplorável, tá, mano? Que jogo deplorável. A moral, jogo desconfortável do cacete, mano. Ó, isso parece muito melhor, hã? Aliás, isso vai nascer na próxima coisa. Tá, deve ter alguma coisa aqui pra... Esconder. Peguei uma pedra. Muito bem. Faz a gente querer escrever um nome nele. Fora de ideia. Não, não era isso que eu ia fazer. Eu apenas estava dizendo. Ah, o que agora? Ela está escondida. E se eles encontrarem ela? E se a polícia... Se os cachorros da polícia cavarem aqui? Preste atenção. Esqueça. Isso não pode. Com certeza você pode. Você sabe o que você pensaria sobre alguma coisa por um longo tempo? É como se nada que tivesse acontecido. Porque você não consegue lembrar disso mais. Vamos esquecer sobre tudo isso. Leilei. Eu preciso saber que você não vai dizer nada pra ninguém. Prometa pra mim que vai ficar entre nós. Eu apenas disse pra gente esquecer sobre tudo isso. Você disse uma coisa e faz outra. Prometa pra mim isso. E seja honesto e manter a sua boca calada. Eu prometo. Eu não direi nada. Diabos. Eu não queria dizer o seu nome novamente. Era isso de qualquer maneira? Eu não lembro mais. Aqui, aqui. Tudo ficará bem. Apenas brincando. Eu vou dizer pra você. Se você não fizer o que eu direi, eu direi pra todo mundo sobre o que você fez. Ah, quem é que vai brincar com você se eu for pra cadeia? Ah, eu mandarei cartas pra você. Você não... Eu não posso ler com a sua maldita escrita à mão. Eu acho que a gente tem que fazer o que eu disse. De outra maneira, você estará todo sozinho na prisão. Eu sou a sua melhor amiga de agora em diante. Você sempre foi ler, hein? Não brinta pra mim. Eu não tô... Eu acho. Tanto faz. É como... Sou eu e você agora. Ninguém sem ser nosso. Porque você está... Você é mal. Você é uma pessoa má, gente. Mas eu não direi pra ninguém. Com certeza não. Você estará em problemas também. Então o quê? Ninguém gosta de mim de qualquer maneira. Mas tá tudo bem. Porque você está na volta. Deus, você é uma estúpida. Garota estúpida. Estive aqui durante todo esse tempo. E nada disso precisava ter acontecido. Se a gente apenas tivesse... Eu sei que você não gosta de mim. Que criança desgraçada, mano. Pelo amor de Deus, mano. Alguém chama um conselho tutelar, um terapeuta. Pelo amor de Deus, que criança, mano. Andy, eu sei. Mas isso não importa mais. Porque de agora em diante... Ninguém mais vai gostar de você. Então vamos sempre ser amigos, ok? Seja meu amigo. Ou tanto fa... Ou não. Eu farei o que você quer que eu faça. Sério? Então de agora em diante, vamos estar sempre juntos. Você tem um milhão de coisas que você gostaria de dizer pra essa criatura. Nenhuma delas tá de boa. Mas absolutamente nada saiu fora da sua boca. Alguns dias passaram disso. Eu posso comer o seu sorvete? Vai. Sério? Eu não posso ter comido mais tarde. Mais nada. Nham, nham. Por que eles têm que colocar esse tipo de coisa de morango aqui? É terrível. Eu gostaria que não tivesse Jen. Você queria ter a capacidade de se importar. Alguém perguntou alguma coisa pra você sobre coisas? Sim, minha professora perguntou pra todo mundo na turma. Alguns oficiais vieram também. E você disse alguma coisa? Não. Eu apenas perguntei se... Apenas perguntar se Júlia... Se a gente conseguiria ver ela em outro dia. Por quê? Você sabe porque... Alguém apenas disse pra sua mãe... De que ela iria estudar com Júlia. Então eu pensei que talvez ela disse pra Júlia... De que ela iria ver você em vez disso. Bom, ela... E ela? Eu duvido porque eu não queria... Apenas sair fora e perguntar. Mas Júlia... Disse que ela estava visitando a família nesse dia. Então eu duvido que tenha alguma ideia. Você prometeu não se envolver com nada. Hã? Por que você tá sendo tão frio comigo? Você é pior do que você estava antes, seu cuzão. Eu dei pra você meu sorvete. E aí mesmo assim eu sou um cuzão? Ah, espere. Eu entendo como é isso. Você tá... Colocando isso naquela vadia. Ah, lá vamos nós de novo. Ela está morta e você ainda tá... Falando... E você ainda está com ela, mas tá... Ah, isso nunca é bom o suficiente. Que cobra. Eu aposto que ela morreu de propósito. Eu preciso de uma faca. Ah, onde você tá indo? Mano, pelo amor de Deus, mano. Minha irmã é maluca. Pelo amor de Deus, mano. Esse jogo fica cada vez mais terrível. Tipo o Andy, né? Flor que se cheira. E uma porra que irmãzinha desgraçada. Bom, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã seguiremos. Abraço, bolosquete. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.